Todas as lutas, todas as dificuldades, a alegria do Senhor é a nossa força É por isso que você está aqui Que a nossa força vem do Senhor A nossa força vem dEle Vamos invocar a presença dEle aqui Você que está no teu lar nesta noite Queremos convidar você a estar conosco, adorando Senhor O mesmo Espírito que está aqui, está aí na tua casa E Ele irá te visitar nesta noite Aleluia, vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus Aleluia 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 Nos ouvir Invocamos tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o teu poder Mostra o teu poder Com teu toque vem nos restaurar Teu Espírito vem nos avivar Mostra o teu poder Mostra o teu poder Mostra o teu poder Sobre a tua igreja nesta noite Derrama tua glória Espírito de Deus Sobre nós O teu Senhor Aleluia Deus Perto tu estás Nossa oração Responde Vem Com teu poder Nós Somos Poder Nos ouvir Invocamos tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o teu poder Mostra o teu poder Com teu toque vem nos restaurar Teu Espírito vem nos avivar Mostra o teu poder Mostra o teu poder Com teu toque vem nos restaurar Teu Espírito vem nos restaurar Mostra o teu poder Mostra o teu poder Mostra o teu poder Mostra o teu poder Aleluia Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia 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 Aleluia Invocamos Tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Aleluia 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 O Espírito de Deus já se faz presente aqui nessa casa Ele já está tocando os corações E a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos Estavam unidos Nós temos que reunir, mas estávamos unidos E aquela casa foi cheia do Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia E deu um medo Invento ou se encheu aquela casa Aleluia E todos começaram a morar em rica Aleluia E nessa noite não vai ser diferente Aleluia Nós ensaiávamos Estávamos ensaiando hoje Já sentimos a presença do Espírito de Deus Enquanto ele ensaiávamos Este homem Aleluia E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus Irá tocar a Tua vida Porque Ele vem em si Ele vem como uma vareta de fogo É uma vareta de fogo É uma vareta de fogo Ele queima a pecado Ele queima o orgulho Ele queima a poidade É como uma vareta de fogo Vamos ouvir o Senhor